Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Vou gravar do celular aqui no meu escritório rapidinho pra não deixar vocês sem vídeo hoje, porque eu tô bastante rolado essa semana e não vai ter tempo de fazer um vídeo com produção e tudo mais. Então eu vou aproveitar pra trazer pra vocês aqui um assunto pra gente refletir, pra gente pensar acerca de um tema muito importante pra quem pensa em legítima defesa, pra quem tem arma, pra quem anda armado, pra quem é policial, que é o que é necessário pra que você cesse uma ameaça. Então você tem um indivíduo ali com o ímpeto de te agredir injustamente e você precisa fazer com que aquela agressão cesse, pra que aquela agressão se encerre. E aqui a gente tá falando talvez de troca de tiro ou de uma invasão domiciliar, enfim. Então, bom, você tá diante de um agressor, existem basicamente três formas de você neutralizar essa ameaça. A primeira delas, você tem que atacar o sistema nervoso central. O que isso significa? Significa que você vai causar ali um dano permanente ou temporário no sistema nervoso pra que essa pessoa desmaie, pra que essa pessoa sofra algum trauma e talvez venha a falecer, então você pode causar um dano permanente aí também. E aqui a gente tá falando, em situação de defesa armada, um tiro na cabeça, bem colocado, um tiro que acerte ali o sistema nervoso central, a parte do bulbo do cérebro ali, o bulbo cerebral, porque perda de massa cefálica não necessariamente significa morte, né? Tem várias pessoas aí, inclusive policiais, que já tomaram tiros na cabeça e continuaram vivos. Então você precisa acertar um ponto específico do cérebro pra você poder causar um desligamento temporário, um desligamento permanente imediato. E aí até a gente fala dos snipers, né? Os snipers, eles têm uma região aqui que é um T, né? Que cobre essa parte dos olhos e do nariz, que é onde tem o tiro de incapacitação imediato, que é o tiro de comprometimento, né? Que o agressor, né? O cara que tá com uma situação, às vezes uma situação de refém, se o sniper colocar um tiro nesse local, ele vai desligar imediatamente e não vai ter contração muscular. É a morte sem contração muscular. Então se ele tiver com o dedo no gatilho, ele não vai ter nem tempo de apertar o gatilho e ferir a vítima. Então essa é a destruição completa, desligamento completo e imediato do sistema nervoso central. Você também pode causar um trauma no sistema nervoso central que vai incapacitar a ameaça acertando um tiro na coluna vertebral. Ele pode desmaiar, ele pode perder o movimento das pernas, perder o movimento dos braços e aí ele cessa a ameaça. Agora numa situação de defesa, de tiro, de troca de tiro, acertar um tiro na cabeça é muito difícil, principalmente no alvo móvel. Então é muito pouco provável que numa situação de defesa a pessoa vai mirar a cabeça e vai conseguir ser bem-sucedida. Então vamos para a segunda forma de você neutralizar uma ameaça. E aí a gente vai falar em colapso do sistema circulatório. Isso significa causar uma hemorragia grande o suficiente para que esse agressor desmaie ou perca a consciência, ou mesmo cesse, desista da ameaça ou venha a óbito. E aí a gente vem a um ponto muito importante aqui da gente refletir. Quanto tempo será que demora para uma hemorragia realmente causar um efeito ali, numa situação de adrenalina que venha a neutralizar a ameaça? Então aqui tem um exemplo interessante que um policial amigo meu uma vez me contou. Ele estava numa troca de tiros, a equipe dele com alguns meliantes. Um deles foi atingido, caiu no chão e continuou atirando. veio acertar um dos policiais que, por sorte, continuou vivo. Tomou um tiro no braço. Quando esse meliante veio a óbito, foi para o IML, foram fazer a autópsia do cadáver e descobriram que o coração dele tinha explodido. Ele tomou um tiro e o coração dele explodiu. E mesmo assim, ele ainda teve tempo de continuar atirando na direção dos policiais. Então isso leva a gente a fazer essa reflexão muito importante. Mesmo que ele tenha tido um colapso total do sistema circulatório, o coração dele não estava mais bombeando nada, o cérebro dele ainda tem sangue e tem nutrientes para continuar a agressão. E se ele estiver sob efeito de drogas, pior ainda. Então tem até casos aí na internet, se você pesquisar em blogs de medicina, de biologia, que é perfeitamente possível uma cabeça decepada continuar viva, teoricamente, por até 15 segundos. E no caso do coração, a pessoa pode ficar viva por até 20 segundos. Então, numa situação de troca de tiro, isso já é uma coisa interminável. 20 segundos é uma coisa interminável. E se até mesmo uma cabeça decepada pode continuar viva, apesar de muito provavelmente estar inconsciente e imediata, ela ainda pode estar viva. Imagina, então, um tiro no peito. Quanto tempo tiros no peito vão causar uma hemorragia suficiente para que aquela ameaça cesse? É muito tempo. Isso leva a gente a pensar várias coisas. É uma reflexão muito importante. E a terceira forma de você neutralizar uma ameaça, é a mais comum, é a mais comum de todas, é a psicológica. Então, o sujeito tomou um ou dois tiros, alguns tiros, e para ele está bom. Às vezes ele nem tomou tiro nenhum, ele só viu tiro vindo no rumo dele, e para ele está bom, ele já desiste. Ele não está mais disposto a continuar o combate. Isso é o mais comum de todos. Muitas vezes situações de legítima defesa armada, de cidadão comum, então o sujeito chega na casa da pessoa, o invasor, chega na casa, a pessoa percebe a presença dele lá, dá um tiro para cima, e apenas a presença de uma pessoa armada ali já é o suficiente para que ele, opa, não quero combate, não quero troca de tiro, torna embora, vaza, e vai procurar outra vítima. Afinal de contas, ele quer uma vítima fácil. Então, é o que mais acontece. Só que é muito complicado, às vezes você contar com isso, numa situação de defesa pessoal. Você vai contar, a capacidade da pessoa de absorver tiro, varia de pessoa para pessoa. Principalmente, se a pessoa estiver drogada, então, pode mudar completamente. Então, é muito complicado você contar com isso. Apesar de ser o mais comum, é muito complicado você contar com isso. E o que fazem aqui, na ação policial aqui no Brasil, é justamente isso. Obrigam o policial a contar com essa terceira forma de neutralizar alguém, com essa neutralização psicológica. Então, o policial que dá mais de um tiro, vai responder por excesso de legítima defesa, policial que acerta um tiro na cabeça, mesmo que seja acidental, vai responder por execução. Então, é impressionante, né? Fazendo essa reflexão toda, é impressionante como quem está nas nossas Secretarias de Segurança Pública, essa turma de direitos humanos, faz a menor ideia do que está fazendo lá, não faz a menor ideia de nada da ação policial, não faz a menor ideia sobre fisiologia humana. Cara, é impressionante. São parasitas aí, que estão aí usurpando dinheiro público e atrapalhando, muitas vezes, o trabalho da polícia, fazendo com que muitos policiais morram por causa desse tipo de coisa, né? O que a gente tem hoje no Brasil é uma verdadeira fábrica de policial morto. Porque você pega esse cara, dá pra ele um treinamento péssimo, muito insuficiente, e aí você coloca uma arma .40, né? Uma .40, que é um calibre extremamente difícil de você controlar, é uma das armas mais complicadas que tem de você se acostumar com ela, pra você poder controlar o recuo e dar tiros precisos. E que ainda por cima é uma bosta, né? É uma Taurus, é uma arma de qualidade altamente duvidosa. Então, você tem hoje nessa situação um policial que tá lá mal treinado, mal equipado, com equipamento inadequado, e com essa prisão mental de que ele não pode, na hora que ele precisar reagir, na hora que ele precisar efetivamente fazer o trabalho dele pra se defender ou pra defender algum terceiro, ele não vai ser eficiente, ele não vai poder ser eficiente. Ele vai ter medo de dar mais de um disparo, que é altamente necessário, ele vai ter medo de agir, porque vai responder, porque vai ter dor de cabeça e acaba sendo morto por causa disso. Quantos casos a gente não tem no Brasil? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aí pra vocês. Esse mito de stopping power, essa coisa de um tiro, o cara vai morrer, imediatamente vai apagar, isso não existe. Isso é uma coisa que as pessoas não contam mais hoje em dia. Então, numa situação de legítima defesa, o que deve ser ensinado hoje em dia, se há uma situação de troca de tiro mesmo, se o agressor realmente está com a intenção de matar uma pessoa do outro lado, o que é recomendado que se faça é que descarregue o máximo de tiros possível pra causar o máximo de dano, pra causar o máximo de hemorragia, pra causar o máximo de impacto psicológico, pra que essa ameaça cesse efetivamente e pra que o lado justo, pra pessoa inocente, possa aí voltar pra casa. Então, espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar um comentário aqui embaixo, deixar sua opinião, dá um like aí se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai curtir. Agora nós temos uma página no Instagram, então acompanha a gente também no Instagram. Aqui foi o Diário do Atirador e até o próximo vídeo.